ver esse slide, a gente começa a ver que de CAT1, CAT4, CAT6, CAT9, CAT12, que são as categorias, o CAT é categoria, e de quando a gente aumenta esse número, ele aumenta a velocidade de upload e download, e quando a gente abaixa, ele diminui a velocidade de download e upload. Então, aqui a gente pode entender melhor que, hoje, nós temos, por exemplo, um equipamento que está funcionando em 4G, no Brasil, ele vai estar funcionando em CAT4 ou CAT6. Então, por exemplo, para uma aplicação 4G, que é um rastreador de carro, por exemplo, um rastreador veicular, que ele está usando um 4G, ele estaria em uma faixa de transmissão de 100 megabits por segundo, sendo que ele nunca vai precisar disso. Então, é um uso, porque você depende de uma rede que existe, mas é um uso que não faz sentido estar nessa categoria. Quando você tem um LPWA, você está falando de um CAT1 a menos de 500 kilobits por segundo, ou seja, bem baixo a transmissão, e em CAT1 e Narrowband, abaixo dos 100 kilobits por segundo. Então, são para, realmente, aplicações da internet das coisas, onde você vai fazer, em geral, poucas transmissões, e onde você vai precisar de muita bateria, porque você não tem acesso àquele equipamento, e, ao mesmo tempo, você precisa de cobertura. Então, é muito importante essa divisão. O que é interessante é que, para o fabricante do device, ou seja, para quem está fazendo, por exemplo, um rastreador de animais, por exemplo, ele pode ir para cima ou ele pode ir para baixo usando a mesma infraestrutura. Um exemplo bom é um exemplo automotivo. Então, quando você está falando de entretenimento, você tem um módulo 4G dentro de um veículo, trabalhando em CAT4, 6, 9, 12, dependendo do que a rede suportar. Então, por quê? Porque você precisa de muito throughput, você precisa de muita transmissão. Você vai estar rodando vídeo, você vai estar recebendo informação de telemetria o tempo todo do veículo. Então, para uma seguradora ou para um prestador de serviço, mesmo câmeras, um board, por exemplo, de um ônibus, você precisa de muita transmissão. Ao mesmo tempo, quando você tem esse mesmo veículo, no aftermarket, por exemplo, que ele não está focado em mercados como o Brasil. Ele está focado em entretenimento, mas ele também precisa estar focado na segurança. Se você precisa usar, por exemplo, uma interface OBD2 para a seguradora, essa interface, ela não vai transmitir muita informação. O foco é mais segurança. E aí, essas novas tecnologias fazem todo sentido, porque você pode ter um device que vai transmitir pouca informação, que vai durar anos, isso muda até o modelo de negócio. Então, quando a gente pensa nessas novas tecnologias, você poderia ter, por exemplo, um rastreador autoinstalável, ou seja, você não precisa fazer a instalação no rastreador. Então, para a seguradora, é algo importante. Para o usuário, é muito interessante, porque ele não precisa se deslocar para instalar esse equipamento. E para o fabricante, é importante, porque ele vai instalar, vai ficar anos nesse veículo e depois é o ciclo mesmo de vida, de um seguro ou de renovação dessa frota. Então, essas novas tecnologias te dão a capacidade de mudar até o modelo de negócio. Para o rastreador, por exemplo, de animal, você poderia hoje, hoje o que existe? Uma tecnologia 2G ou 3G que todo dia, ou a cada dois dias, dependendo do uso, você vai ter que colocar lá o rastreador, vai ter que tirar a coleira e vai ter que carregar. Com uma tecnologia dessa, você poderia ficar anos sem ter que tirar a coleira do seu animal. Então, são alguns usos da tecnologia que vêm em cima dessas novas aplicações que nós vamos ver principalmente massificadas a partir de 2018 no Brasil, provavelmente mais para o final de 2018 e principalmente a partir de 2019. O interessante é que, de novo, você consegue usar a mesma rede, uma rede que já existe. Então, quando a gente fala de releases que estão aí no slide, nós estamos falando de atualizações de software. Então, a mesma rede 4G LTE que você tem hoje no seu celular, é a mesma rede que vai estar funcionando nessas novas tecnologias KTM ou Narrowband. Então, isso é uma grande vantagem da tecnologia celular, porque a infraestrutura já existe, é um release de software, então é praticamente imediato a partir do momento que a tecnologia está no mercado. Então, para você que está pensando em aplicações, mas ainda tem essas barreiras que nós falamos até o momento, é o momento de pensar realmente em uma construção de um device, de um produto, de um serviço, de uma solução voltada para a internet da sociedade.